Mãe que já, tira o pé do sol Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar Quando Cristo o caminho abriu Quando força do oeste contra as ondas lutar Seu amor a te quer revelar Solta o cabo da mão Toma os remos nas mãos E navega com fé em Jesus E então verás que bonança se faz Pois com Ele seguro serás O pé diz mais fé Ele ouve ao crer Mesmo sendo em tribulação Quando a mão de poder O Teu ego girar Sobre as sombras Poderás andar Solta o pé Toma os remos nas mãos E navega com fé em Jesus E então verás que bonança se faz Pois com Ele seguro serás Toma os remos nas mãos Trevas vem te assustar Tempestades no mar Da montanha o Mestre te vê E a tripulação Ele vem socorrer Sua mão Sua mão E te podes Vamos lembrar a geração Solta o cabo da mão Toma os remos nas mãos E navega com fé em Jesus E então verás que bonança se faz Pois com Ele seguro serás Solta o cabo da mão Solta o cabo da mão Toma os remos nas mãos E navega com fé em Jesus E então verás que bonança se faz Pois com Ele seguro serás Pois com Ele seguro serás Tira o pé do sofá Fá! 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 Fá!